Deixa-me me ajudar Deixa-me te bater Deixa-me me ajudar Eu sou homem casado Não quero pro problema Deixa-me lá Deixa-me lá Deixa-me lá Deixa-me lá Deixa-me me ajudar Não vou te bater 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 Dabuno, Dabuno Dabuno, Dabuno Dabuno, Dabuno Dabuno dela orucha Dabuno, Dabuno Inscreva-se Deixa-me miúda, não vou te bater Deixa-me miúda, não vou te bater Deixa-me miúda, não vou te bater Deixa-me miúda, não vou te bater